Olá pessoal, o vídeo de hoje é vídeo de look. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Facebook chamado Evangélicos, porque sim? E lá a gente fez um desafio pra fazer um vídeo de look preto, cor preto, né? Então, eu vim aqui fazer pra vocês uma customização. Como assim? O vídeo não é de look? Calma, eu vou explicar. Porque a princípio eu ia fazer um look de festa, um look pra noite. Só que, apesar de eu gostar muito de preto, gosto bastante de preto, mas eu não tinha um look que eu gostei. Assim, eu olhei no meu guarda-roupa e não encontrei um look que eu gostasse. Então, eu resolvi fazer um look fitness. E pra não ficar a mesma coisa de sempre, pra inovar um pouco, eu resolvi fazer uma transformação. Pegar uma blusinha e fazer uma transformação. E lembrando que o look não precisa ser todo preto, é só uma peça preta. E, pois é isso. Então, a gente vai fazer agora. Eu resolvi fazer essa transformação e fazer junto com vocês. E depois apresentar o look. Tá bom? Vamos lá! Você vai precisar de uma tesoura. A blusinha. Primeiramente, a gente vai cortar toda essa parte aqui. Vamos tirar também a parte da manga. E a golo. Música Agora a gente vai juntar as mangas e cortar para não ficar diferente uma da outra Música Agora a gente vai dobrar a blusa ao meio para cortar na parte de trás Por igual Música 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 Música